O Centro de Referência Caingang e dos Povos Indígenas do Oeste Paulista é um setor do Museu de Avonwiri que visa reunir e comunicar referências culturais, patrimoniais, históricas, etnológicas, arqueológicas e artísticas sobre os povos indígenas da nossa região. Esse setor foi criado em 2012 e desde então tem realizado parcerias com as terras indígenas buscando promover as culturas dos povos dessas terras por meio de diversas ações. Em 2012 foi realizado um projeto com a escola indígena Índia Vanuiri, da terra indígena Vanuiri, que resultou em uma exposição com banners compostos criados por imagens de crianças indígenas produzindo alimentos tradicionais, mostrando assim a transmissão de conhecimentos. Em 2013, o Museu de Avonwiri e a terra indígena e cultur desenvolveram a exposição Dois Povos, uma Lupa, que buscou mostrar a força dessa terra por meio da união dos dois povos que a habitam. Em 2014 foram feitos registros audiovisuais na terra indígena Vanuiri de uma pesca tradicional, a pesca de loto. O projeto fez esse registro para resguardar essa tradição e também envolver a participação dos jovens. Também em 2014 foi feito um sede de canticos Caingang e Granak em parceria com a Escola Estadual Indígena Índia Vanuiri da terra indígena Vanuiri. A partir de 2016, demos início aos registros das danças de cada povo. Até o momento, foram feitos os registros das seguintes danças. Dança do grupo Caingang, da terra indígena Vanuiri. Dança do grupo Crenak, da terra indígena Vanuiri. Dança do povo Terena, da terra indígena Ipatu. Dança do povo Guarani Andeva, da aldeia Nimoendaju, terra indígena Laribá. Em 2017 foi feito o registro audiovisual de depoimentos dos moradores da terra indígena Vanuiri com o olhar de cada um sobre o centenário dessa terra. No ano de 2019 tiveram início os cursos de capacitação em que o museu se propõe a passar para os indígenas interessados o conhecimento sobre a área de museus. A partir de 2020, as ações passaram a ser online por conta da pandemia. Apesar da mudança, as parcerias continuaram. Essas são apenas algumas das ações desenvolvidas em parceria com as terras indígenas. A partir delas, o museu busca abrir espaço para que os povos indígenas possam assumir o seu lugar de fala, mostrando o seu protagonismo e a importância da preservação de diversas culturas para o enriquecimento do país como um todo. O envolvimento dos povos indígenas com os museus tem aumentado nos últimos anos e o Museu Andeva Nuira espera que a participação indígena no âmbito museológico cresça para que possamos conhecer os diversos olhares sobre a cultura e sua preservação.